Ruxi Camarote, Black Red Bull Gelo de água de coco pra ficar sussurro Estouro Xandom, brinda que elas vêm Cada qual com o seu no bolso, só nota de cem Ruxi Camarote, Black Red Bull Gelo de água de coco pra ficar sussurro Estouro Xandom, brinda que elas vêm Cada qual com o seu no bolso, só nota de cem Mete a beta da New Era no pé, caldo por uma disque Tá de Hurley, de Lacoste, Armani, Ader, Combre, Fit E o cordão que a gata enxerga de longe Não é por simpatia nem por interesse, mas quer viver bem e quer fechar com o bonde A equipe é consciente, o funk é revolução Moradores da favela, portadores da visão Do nosso lado é só os rios, sem falsidade Não partiu com o pano e vai dos camarades Que as mesas se entortam com tanto de balde Jack Denel tá na mesa, que a gold subiu pra mente A fumaça vem prensada, deixa a família contente E acompanhante é só as top de elite Perfume exalando os pano, tá bombando Com as lindas do pano, tá naquele pique Luxi Camarote, Black Red Bull Chego de água de cor, pra ficar sussu História o Xandão Brinda que elas vêm Cada qual com o seu no bolso, só nota de cem Luxi Camarote, Black Red Bull Chego de água de cor, pra ficar sussu História o Xandão Brinda que elas vêm Cada qual com o seu no bolso, só nota de cem METE A BETA DA NEW ERA NO PÉ CAUSA O PUMADISK Tá de Hurt, de Lacoste, Armani A BEM COMBRE FIT E o cordão que a gata enxerga de longe Não é por simpatia nem por interesse Mas quer viver bem e quer fechar com o bonde A equipe é consciente, o funk é revolução Moradores da favela, portadores da visão Do nosso lado é só os fiel sem falsidade Opa, tipo a língua dos camarote Que as mesas se entortem com tanto de balde Jack Denel tá na mesa, que a gold subiu pra mente A fumaça bem prezada deixa a família contente E a acompanhante é só as top de elite Defuma exalando, mano tá bombando Com a brinda do pano tá naquele pique Luxo e camarote Luxo e camarote Black Red Bull Opa, tipo a língua dos camarote Opa, tipo a língua dos camarote Opa, tipo a língua dos camarote Quer os melhores lançamentos? Acesse já www.detonafunksp.com O site que é um estouro Opa, tipo a língua dos camarote Opa, tipo a língua dos camarote Cheg-se já Seu ver o mais É limba